E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson William e no vídeo de hoje você vai ver como remover o HD externo do dispositivo com sistema Windows 11 usando o método correto. Como assim? Estou aqui com um notebook com sistema Windows 11, poderia ser um PC, um computador de mesa e dá no mesmo, o procedimento é o mesmo. O que muitas pessoas fazem é o seguinte, pegam dispositivos como esse, esse aqui é um HD externo da Data, mas tem vários outros modelos, da CiaGate, temos aqui da Samsung, vários outros dispositivos como esse. Então o que as pessoas fazem e é comum é, pegam aqui o seu dispositivo que é conectado aqui por um cabo como esse, um cabo USB e aí colocam eles aqui na porta do dispositivo e também colocam eles aí na USB disponível no seu dispositivo, no seu notebook, no seu computador. Só que depois que elas fazem isso, vão aqui e começam a passar os seus dados normalmente, que é o que eu vou fazer aqui, mostrar para vocês. Vou conectar esse dispositivo na porta USB. Quando eu conectar, eu posso agora então transferir os dados que estão nesse dispositivo, nesse meu HD externo, para o meu notebook e vice-versa. Então eu consigo transferir dados, ao conectar ele aqui em uma porta USB vazia, acabei de conectar, ele vai aparecer lá reconhecendo os dados. Só que o que muitas pessoas fazem é o seguinte, começam a utilizar, começam a fazer a transferência de arquivos aqui, utilizam, acessam seus arquivos normalmente. Já apareceu aqui, os meus controles aqui que eu tenho e aí o que acontece é o seguinte, depois que você faz isso, você tem que ejetar, remover ele da forma segura. Não basta só com que eu venha, depois de terminar de usar, pegue aqui o meu HD externo e já saia removendo ele. Só tire ele dessa porta USB, isso não é nada seguro e sabendo disso, o próprio Windows traz uma forma que você tem para remover ele da forma segura. Porque aqui da forma que ele está, olha o que acontece, se eu clico aqui, consigo acessar os meus dados aqui normalmente, consigo acessar os dados do meu canal normalmente por aqui. Beleza, chegou aqui nessa parte, o que vai acontecer? Ele vai aparecer aqui, quando eu clicar em este computador, aqui no computador, vai aparecer os dados que eu tenho. Então temos aqui o C dois pontos, essa partição, uma partição de backup e essa partição do HD. Quando eu clico em cima, ele mostra aqui os dados que tem dentro desse HD. Então beleza, aí eu consigo fazer as cópias, acessar tudo normalmente. Só que para remover eu não posso simplesmente tirar ele, então ele tem uma forma segura que você tem que fazer. E se você vem aqui nessa tela e clica com o botão direito em cima dessa partição, botão direito do mouse, ele aparece algumas opções, mas não aparece o ejetar. Tem até o formatar, tome cuidado com essa opção, mas não aparece o ejetar, o remover. E quando eu clico em mais opções, ele também não aparece aqui. Por isso que muitas pessoas acabam simplesmente tirando ele, tendo o maior risco dele danificar os dados, corromper os dados, ou principalmente fazendo com que o dispositivo pare de funcionar. Porque tem um disco que fica aqui rodando e ele pode tirar dessa forma abrupta e ele danificar os dados aqui, fazer ele até parar de reconhecer. Então o que você tem que fazer é usar aqui uma função que tem aqui nessa setinha aqui, que eu já vou mostrar para vocês, que ela permite com que você remova com segurança. Se esse vídeo fizer muito sentido para você, se ele te ajudar, não se esqueça de deixar o like. Deixe o like, muitas pessoas assistem os vídeos e acabam nem deixando o like e fazem com que o vídeo fique mais para baixo aí nas buscas. Quando você deixa o like, um comentário, compartilha, o YouTube entende que esse vídeo é show de bola e vai levar ele para cima e vai ajudar o canal a continuar crescendo, conto com você. Então o que você vai fazer é aqui, nessa setinha aqui embaixo do Windows, eu vou até me aproximar ali, ele tem uma setinha que fica aqui e quando você clica nessa parte dessa setinha, olha o que aparece. Aparece algumas opções e a fotinha aqui, temos uma fotinha aqui de um pendrive, de uma conexão USB que está ali. Quando eu clicar aqui em cima dela, ele vai aparecer mais opções. E temos aqui uma das opções que é sobre como você abrir dispositivos de impressora e outra é ejetar. Temos ali o ejetar, é uma função chamada ejetar e vai ejetar o que? O que está conectado. Cliquei em cima, ele já remove o software, o hardware pode ser removido com segurança, o dispositivo USB storage pode ser removido. Então quando você clicou nessa setinha, ele aparece mais opções, aparecendo a opção de um pendrive, uma conexão USB, você clica em cima dela, depois você vai remover e aí ele já some daqui também, dessa área onde ele mostrava as conexões, os arquivos, os dispositivos que estavam conectados, ele some e você removeu da forma totalmente segura esse dispositivo aqui do seu computador e do seu notebook com o sistema Windows 11. Aqui na parte de cima do vídeo você vai ter uma playlist com outros vídeos bem legais e interessantes sobre o sistema Windows 11 que com certeza vale a pena assistir e maratonar. Gostou do vídeo? Compartilhe com mais pessoas e até a próxima! Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Vamos lá.